Braulio Fala meu amigo Eu não quero a separação do Reino Undido da União Europeia Você não quer? Não Mas eu acho que a União Europeia vai ter que criar regulamentações muito mais claras Em vários níveis, em vários aspectos, se ela não quiser implodir Você acha que ela tem que se reinventar? Não, ela tem que definir, eu não gosto muito da palavra reinventar Porque ela acha, sei lá, uma palavra meio babaca O negócio já existe, não, o negócio tem que se reestudar e se recompor Não tem que ser reinventado É muito poétiquinha É, é muito bobo essa palavra Então, o que ela precisa é de novos termos, novos critérios Ela tem que se adequar ao momento da Terra, ao momento do mundo Porque se ela não fizer isso, ela vai implodir Ela vai implodir porque o pessoal não quer discutir coisas que são indiscutivelmente poderosas Não dá pra fazer de conta Não dá pra tratar tudo na base do politicamente correto Não dá Por exemplo Eles receberam e estão recebendo algumas das maiores migrações humanas da história planetária Que começou a ir pra lá Que não estava planejado O que você faz com tanta coisa? Com pessoas com outros hábitos, outros costumes, outras leis Outras culturas Fanáticos, muitos deles E que chegam dizendo que é uma questão de fé e obediência a Deus Que baixa só um pouquinho, que agora está alto demais Por favor, Rodrigo Então, dizendo que Então, dizendo que Seja qual seja a terra pra qual eles forem Eles terão que fazer tudo o que a lei A lei A lei Do Islã A lei A lei das xarias A lei A lei De regulamentação comportamental entre eles Ditam E eles precisam praticar em qualquer lugar da terra Ao mesmo tempo Eles querem ter todos os direitos Que a democracia conquistada por aquele povo Com anos e anos e anos de concessão e negociação E renúncia Eu recolho o meu O meu direito um pouco Ele cede o dele Pra gente fazer uma média ponderada de convívio Claro Tudo isso que foi feito durante séculos e até milênios De cultura acumulada De repente recebe uma invasão E aonde os que chegam Não tem responsabilidades a cumprir O que que tá havendo com vocês aí dentro mesmo? Não tem responsabilidades a cumprir E ao mesmo tempo tem um milhão de direitos a reivindicar Aí fica complicado demais Isso aí não é legal né? Não, não é legal nem na minha casa Nem na tua casa Nem na casa de ninguém Você não aguenta isso na sua casa É Esse pessoal politicamente correto Que fica descendo o cacete Quando um país chega e diz Bom, não, não estamos aguentando Não dá pra nós Vamos dividir Ou vamos fazer uma outra coisa Ou vamos tentar Construir cidades e botar infraestruturas Lá mais perto de onde eles vivem Porque na hora que parar a confusão Será natural pra eles voltarem pra terra deles Ao invés de ficarem num lugar onde não é terra Nem cultura, nem história deles Mas as pessoas não tem parece que coragem de dizer o óbvio Aí tudo politicamente correto é uma bosta Porque tira a espontaneidade de dizer o que dá e o que não dá Parece que no politicamente correto você só pode dizer O que não dando tem que dar E não pode dizer que o que não dá não dá mesmo Porque tem coisas Que se continuarem sem serem devidamente normatizadas Elas vão causar o maior caos Que a gente não tem nem ideia de como será Com o fanatismo islâmico graçando Isso não tem nada a ver com perseguição a ninguém Eu creio que as sociedades e grupos islâmicos Podem viver num ambiente cultural europeu Com tranquilidade Em estado de total submissão às leis europeias E pratiquem sua religião dentro da sua casa Ou num lugar de culto, numa mesquita Mas não vão querer impor Na sua particularidade Na sua particularidade como lei a ser adotada por todos E nem julgar Quem já estava lá antes deles Vivendo com seus próprios hábitos Julgar esses indivíduos de satãs malignos Que enquanto não se converterem ao islã E as leis da charia e isso e aquilo E praticarem as sutras São todos pagãos perdidos A serem agredidos vocalmente na rua muitas vezes Então, eu vejo É um planeta Politicamente aviadado Que não tem coragem de falar a verdade Na verdade, cabe muita solidariedade Para acolher quem está precisando de acolhimento E cabe muita definição Para não deixar Que quem vem de fora Com hábitos estranhos Com cultura estranha Com desejos estranhos Com convicções estranhas Só porque fizeram guerra, guerra, guerra Na sua própria terra Ou Foram vítimas pela guerra Guerra e guerra Dos seus próprios povos Vão para outras nações E queiram fazer dali Verdadeiras ilhas Ilhas muçulmanas no meio dos povos Aí não é possível Eles têm que se diluir mais Eles têm que ser mais Mais condescendentes Com o acolhimento que estão recebendo E é particularmente Essa falta de condescendência Que a gente não encontra A gente só encontra A radicalização Ou tem os malucões Que se explodem Ou tem os sinceros Mas que não voltam atrás Um milímetro Nas convicções religiosas deles Ao mesmo tempo Eles querem ter todos os direitos De democracia Do lugar para onde mudaram Aí fica insuportável Ninguém aguenta isso em casa Não aguenta na família Quer ver? Escreva para mim aqui hoje Olha Caio Chegou uma família Da minha esposa Eles mudaram todos Da Síria lá para casa São muçulmanos comprometidos Sinceros Mas agora nós estamos Tendo grande problema Porque No mês do Ramadã Eles não querem que ninguém coma Porque senão a gente está em pecado Nós só somos brasileiros Católicos Ou protestantes Que os acolhemos Mas no Ramadã A gente tem que jejuar Senão está em pecado Estão começando a dizer Que as nossas filhas São Umas meninas Muito, muito Pervertidas Por que não De shortinho Usam umas camisetinhas Uns buchies Uma praia de biquíni Eles dizem que isso tudo É corrupção Do gênero humano Eles também A gente faz umas festas Uns churrascos aqui em casa Tomamos umas cervejas Fumamos um charuto Fazemos umas coisas E eles ficam em cima de nós Dizendo que nós estamos em pecado Porque essa casa É uma casa do pecado Olha isso E reivindicam pra nós Que a gente comece a parar De trabalhar na sexta-feira Porque sexta-feira É o dia santo dos judeus Dos muçulmanos Querem, querem, querem Que a gente troque Nosso dia de domingo Pra sexta-feira E agora Como se não bastasse Eles deram um monte de véus Pra minha mulher Porque disseram que ela Não pode mais sair na rua Sem botar véu na cara Isso são as nossas visitas É Visita aqui em São Paulo Ou visitando a tua casa No Rio Mesmo Tivessem chegado todos Na sua casa aqui Em Sobradinho No Colorado Colorado Você ia estar se sentindo o máximo, né? Não Sem chance, né? E alguém ali escrever pra nós aqui Caio Aconteceu isso aqui em casa Na mesma hora eles iriam saber O que dá e o que não dá Agora Quando não é na casa da gente É lá no país dos outros É não sei o que Quem chega e diz Não, não dá pra ser tanto Aí o repórter aqui Que não aguenta Um primo na casa dele Quinze dias Um repórter da Globo News Nem um primo, nem uma prima Nem ninguém Não aguenta mais dizer um absurdo Ele não sabe O que é isso Ele não tem a menor ideia Do significado disso Nem de longe Mas opina daqui Ou de qualquer outro lugar Pimenta Nos olhos dos outros Sempre foi e será refresco Agora Eu não vou nem tanto ao mar Nem tanto à terra Eu acho que existem Acordos a serem feitos Existem pactos Quem quiser viver Sobre o pacto social Daquele acolhimento Fica Que adapte-se Adapte-se Mas adapte-se bonitinho E quem disser que não dá Que é testemunha de Jová Que não serve o exército Não doa sangue Não faz coisa nenhuma Vá pro seu gueto E volte Não perturbe a vida dos outros Agora Não quer nenhuma coisa Nem quer outra E quer todos os direitos A respeito É uma covardia impensável Mas eu continuo dizendo Que eu acho que O Reino Unido Não deveria ter saído Eles deveriam ter Corajosamente Aprofundado O significado Das normas Desse convívio Estabelecer limites Para o que podem Não podem Quantos podem Ser absorvidos Quantos não dão E começar a construir Seria infinitamente Mais barato Em fronteiras Que estão Praticamente Abandonadas E ainda onde Não há guerra E provavelmente Já nem haverá Estrutura Cidades Seria bem mais barato Com toda a infraestrutura Escola Médicos Isso e aquilo Porque ou o cara Gosta de ficar lá Porque já é parte do chão dele Ou volta pra sua cidade natal Alguns quilômetros Dali Quando a paz Voltar E se Deus quiser Retornará Agora o que vai acontecer É que Quando a paz Retornar Nesses lugares E se Deus quiser Ela retornará Especialmente na Síria De onde vem quase todo mundo Eu te pergunto Você acha que todo esse pessoal Que entrou na Europa Vai voltar pra Síria Não vai voltar não Nunca mais Não vai não Porque lá é filé né Só vão de férias Eu vou voltar pra Síria E aí então Já que não vão E a Europa existe há milênios E existe como Europa Com determinado perfil E todo mundo sabe qual é Ou eles se adaptam Ou eles se adaptam Na minha casa é assim Eu não sei porque Que eu tenho que Ter um critério Pra minha casa Pra minha empresa Pro meu negócio Pros meus relacionamentos Que são meus E não posso pensar Com a mesma categoria humana Básica e simples A respeito de um contingente maior Só porque eles foram objetos De uma vitimização trágica De guerra lá E eu me faço culpado aqui E por mais que eu acolho Não é nunca o bastante E parece que se eu não acolher tudo E de maneira indiscriminada E sem estabelecer nenhum critério Eu estou pecando contra a humanidade Ah, o politicamente correto Me mata de cansado Fica só com uma imagem Essa que eu mostro aí O mais rápido possível Da China, cara Olha só Isso já é o Islã na China Olha isso Na China Que tem pouca gente até, né? Hã? Na China tem muito pouca gente De que natureza? Ué, chinês, né? Gente pra caramba Os caras ainda estão indo pra lá É justamente isso que eu estou dizendo Na China é um lugar Onde eles precisam se adaptar Porque a China não é a Europa A China não exagere com o governo chinês Porque escreveu, não leu, o pau comeu Agora na Europa não Na Europa o europeu já está pedindo licença Desculpa É, desculpa Perdão por molestar Meu Deus E eu não sou um cara que é contra Receber, abrir a fronteira Não Eu sou, mas tem que ter critério Aqui em casa eu consigo abrigar Um tanto de pessoas Eu não consigo abrigar quatro tantos de pessoas E não é culpa minha Se eu Que não estava fazendo nada Abria a porta só pra abrigar Os que eu pude Aí eu me torno culpado Por não conseguir abrigar Os que eu não consigo É tudo muito esquisito no mundo E a mídia é doida, cara A mídia é politicamente correta Politicamente correta Ela não tem coragem Eu não vejo um comentarista Ter a coragem com calma De dizer o que eu estou dizendo aqui Porque eles vão receber bombardeios Vão ser acusados Acusados de ser isto ou aquilo E eu estou em paz Sabendo o que eu estou dizendo É absolutamente humano e natural Faz parte de uma educação mínima de convívio E aquele que se hospeda Reverencia o seu hospedeiro Isso Sempre foi assim Uma questão de educação, né? Claro Educação Agora fica essa mídia torpe Qualquer coisa que você diga a esse respeito Você é um careta, direitista, não sei o que E não é nada disso Eu estou aqui Eu abomino as políticas do Trump Do Trumpiniquim Trumpiniquim Baal Solnazes Da 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 Le Pen Na França De todos esses radicais Que estão surgindo pelo mundo Abomino Mas uma coisa São eles Outra coisa é essa posição De equilíbrio básico Que eu estou dizendo aqui Que isso não foi adotada Não se vai a lugar nenhum Só se terá um caos Desgraçado Você acha que a Europa vai penar com esse negócio? Mas já está E vai penar muito E as consequências disso Podem ser muito mais graves Do que a gente está cogitando Nossa O pessoal não cogita Eles ficam achando Que tudo isso vai se acomodar Se acomodando Mas não tem um business Por trás disso não Você acha que tem? O que você quer dizer Que não tem um business Uma influência política Alguns acordos políticos Por trás desse De quem? Da paz de quem? Acolhimento dessas pessoas Da paz de quem? Das lideranças europeias Fazendo acordos Com os caras de lá Não Você acha que não tem isso não? Não dá Só se o cara for suicida Qual é o governo Que vai querer fazer acordo Com o Bachar Alassado Para ele mandar 4 milhões de pessoas Para cá Só se for um suicida Um doido Só se for o Bachar Alassado Saindo de lá E mudando Para a Europa Dizendo Eu sou o rei da Europa Venha Não Não dá Isso aí É calamidade Forçando isso É só isso Agora A gente Precisa olhar Com um olhar mais atento E sem radicalismo Se você tem algum pensamento Parecido com o meu Pelo amor de Deus Fique aqui comigo Não saia daqui Para você não ir Para a direita extrema Perversa Diabólica Satânica Dos Trumps Dos Trumpini-15 E dos outros Muitos que estão surgindo por aí Que são políticas Discriminatórias E perversas De um outro lado Não caia Nessa história Utópica Poliana Moça De achar Que isso se acomoda Se acomodando Não Porque não vai se acomodar E que se não houver Com inteligência Com pertinência Com clareza Com uma certa Veemência objetiva O estabelecimento De critérios E limites A cautização Vai ser inimaginável Escreva esse dia Na sua agenda No seu diário Me cobre Se eu estiver enganado Daqui a cinco anos Não precisa passar tão Que a cinco anos Me cobre Por favor E era isso que eu queria dizer A você Nesta manhã Pedindo ao Senhor Que tenha misericórdia Deste mundo Tão confuso Onde os critérios Estão diluídos Onde tem-se medo De falar a verdade De tratar com verdade De praticar a verdade De praticar a verdade Em amor E praticar o amor Com justiça E com Execuibilidade Ajuda-nos A minha voz A minha voz aqui É uma vozinha Debaixo Da cobertura Dessa árvore Eu não tenho poder nenhum Não estou sentado Em nenhum trono De mano Minha voz Não é ouvida Por milhões Mesmo aqui Neste país Mas ela é ouvida Nos céus Ela é ouvida Diante de ti Ela é ouvida Diante de principados De potestades E de poderes E eu te peço Que tu Que tu nos deis Mais tempo Que tu deis Mais tempo A essa terra Que tu nos salves De uma grande Catástrofe europeia Com guerras Facções Divisões Terrorismos Caotizações Que tu nos salves Vista A nós Aos nossos filhos Aos nossos netos As próximas gerações Permite que haja Pessoas Sábias Inteligentes E corajosas Que tentem tocar Soluções De maneira humana E sensata É o que eu te imploro Em nome de Jesus VNVTV O canal é você VNVTV 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 VNV א�inen MÁS